E aí, pessoal, beleza? Seja bem-vindo, você está no canal Céu e a dúvida de hoje é do Joaquim, tá? Compartilhar internet com a TV Box. Antes de começar esse vídeo, eu vou pedir pra você, se você não for inscrito, que você se inscreva no canal. É muito importante a sua assinatura no canal, tá? Preciso de você pro canal continuar a crescer. Deixa o seu like também, porque é muito importante. E se achar interessante, compartilha esse vídeo aí com seus amigos e familiares, tá bom? Bom, o Joaquim, ele informa que ele comprou uma TV Box, tá? Ele já mandou um e-mail pra mim aqui recentemente. E ele pergunta o seguinte, tem como compartilhar a internet da TV Box com uma outra TV Box ou smartphone ou tablet? Joaquim, TV Box não compartilha a internet, tá? Então você não vai conseguir compartilhar a internet da TV Box, ok? Então, ou seja, se você está procurando essa função em TV Box, você não vai encontrar, tá? Até onde eu sei, não é possível, ok? Tá bom? Espero ter tirado a sua dúvida, a dúvida de outras pessoas também. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.